O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica registrou até o início da noite desta quinta-feira mais de 275 mil candidatos inscritos. As inscrições que terminam amanhã devem ser feitas pela internet no site do SISUTEC e o candidato pode fazer até duas opções de curso. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2013 e não ter zerado a redação. Nesta segunda edição do SISUTEC, a oferta é de mais de 289 mil vagas distribuídas em 466 municípios. A relação dos aprovados na primeira chamada sai no dia 29 de julho.